Tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma rosa um pouquinho mais complicada daquele botãozinho que eu fiz outro dia, né? Ela era um botãozinho iniciante. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo pra estar assistindo o primeiro, né? E este aqui é como se fosse uma continuação daquele vídeo, tá? Com aqueles passos básicos que eu passei no primeiro vídeo, vocês vão estar construindo várias outras coisas. Hoje eu vou ensinar mais um movimento e estar colocando também um dos botões dentro da rosa, tá? Então, este aqui. E vamos passar pro exercício. Uma mexidinha aí na câmera. O exercício, tá? Deixa eu trazer meu botão mais pra cá. Vocês vão estar fazendo este movimento com o pincel. O que que seria esse movimento? Seria parte de cima do botão, parte de cima do botão e parte de cima do botão. Aí eu ensino no primeiro vídeo. Que seria a letra U, ou o contrário, tá? Só que três vezes. Certo? Este é o primeiro. Pra quem tá começando e não sabe, você pode encher uma folha com este movimento pra poder treinar bem, pra conseguir finalizar a rosa. O outro movimento é com o pincel reto e vem fazendo parte de cima do botão com movimentos curtos, tá? Ou inteiro. Que seria, é como se fosse uma vírgula. Primeiro eu vou fazer com o pincel grande, pra vocês estarem vendo o movimento da minha mão. O movimento do pincel. Aconselho é vocês a treinarem também com o pincel grande, pra vocês conhecer todos os movimentos. Pra depois, na hora que vocês porem pro pincel pequeno, vocês não terem tanta dificuldade. Certo? Então, meu pratinho hoje, eu preparei ele com papel toalha. Umedeci ele. Caiu uma gota de tinta ali, tá? Pra ver se ele tá manchado. Umedeci com água. Depois eu coloco aqui com papel manteiga. Hoje eu resolvi fazer com papel toalha, porque as outras vezes eu uso a toalhinha, né? A planelinha. E sempre falo que dá de usar papel toalha. Então hoje eu resolvi usar ele pra estar mostrando pra vocês. Certo? Deixar bem úmido, porque eu vou usar o pincel grande. E ele necessita de mais água. Aqui eu venho com meu papel manteiga. Eu comprei ele em rolinho, no mercado. Vocês podem estar comprando o do mercado ou da papelaria. Eu gosto muito do do mercado. O da papelaria, ela vem em formato de A4. Aqui eu vou usar a tinta acrílica fosca pro artesanato, na magenta. Essa aqui é desta marca aqui, tá? Do tubinho grande. Passei pra este aqui, porque foi o mais fácil pra mim estar usando. Porque normalmente esse aqui quebra a tampinha, tá? De tanto abrir e fechar, ele quebra. A gente puxa meio forte e quebra. Então, quando vai quebrando, eu vou passando pra esses tubinhos aqui. Vou usar a magenta. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar uma quantidade grande, porque o meu pincel é grande, tá? Pincel pequeno, uma gotinha só. Vou estar usando o branco do potinho menor, acrílica fosca. Pra carga dupla, pra one stroke, o ideal é acrílica fosca. Por quê? Tem gente que tá usando a de tecido e não tá conseguindo. A de tecido, ela não se mistura, ela não matiza, porque ela é emborrachada. Aqui, ó. Eu tenho uma sujeirinha dela aqui e eu vou tentar puxar pra vocês. Olha, ela tem elasticidade. Enquanto a acrílica, ela quebra, tá? Você pega ela, ela quebra. Como se fosse uma areia, depois que seca. E ela se matiza, dando o degradê das cores. E a de tecido, não. Ela não mistura, ela fica... Ela vai ficar feia, ela não tem cor. Eu uso esse aqui de tecido na sépia, porque eu gosto muito dela, pra contorno. Eu tenho na acrílica, mas eu não gosto da cor do sépia na acrílica. Porque ele é muito forte. Então, tenho meu magenta aqui. Aqui eu vou usar na tampinha mesmo do branco. Deixa eu abrir aqui a tampinha. Vou pôr... Vou carregar aqui minha tampinha. E já mostro pra vocês. Vou deixar minha tampinha aqui do lado. Aqui eu vou estar com o guardanapo pra tá limpando meu pincel. Vocês podem estar usando uma toalhinha só pra isso. Minha tinta branca, magenta. Por enquanto, é só. O pincel que eu vou usar é o 18, da Keramik. Ele é grande. E um copo com água. Tá? Pra gente estar limpando o pincel. Antes de tudo, vou começar a pintar meu pincel. Meu pincel está seco, né? Estava guardado. Então, eu vou molhar ele. E pra limpar, apenas nas laterais. Chacoalha no meio. Nas laterais, tá? Não vai varrer o fundo do copo. Não vai descabelar teu pincel, tá? Olha, dessa forma. Molhei. Vou secar. Olha. No comprimento das cerdas. Fechando o teu pincel. E pra limpar também. Desta forma. Assim, ó. Tô com a mão toda manchada de branco. Desta forma aqui. Tá? Limpei meu pincel. Não vou mais usar. Eu vou hidratar ele. Aqui eu vou usar um creme. É. Que eu uso. Esse aqui é só pros pincéis, tá? Já tá no fim. Então, é qualquer hidratante, tá? Pode ser de cabelo. Pode ser corporal. Aqui eu uso esse. E vou hidratar. Hidratar o meu pincel. Desta forma assim. E vou guardar ele assim, ó. Vocês vão notar a diferença. Ele vai ficar com a cerdas bem macia. Com movimento bem bom. Então, tá. Vou usar meu pincel. Molho ele. E tira o excesso de água. Vamos lá? Então, vou mostrar a primeira vez que eu vou matizar pra vocês. Depois, é fora do vídeo. Já consegui manchar meu papel. A parte branca, ela que vai ter menos cor, tá? Vocês podem estar fazendo um cálculo, né? Como se o teu pincel fosse 100%. Aí, seria 75 da cor e 25 do branco. Ou 30 branco, 70, tá? O branco sempre menos. Por quê? Como é uma flor de sobreposição, eu tenho que ter fundo, né? Na minha rosa. Então, se eu colocar muito branco, eu não vou conseguir fechar o fundo. Conseguiram ver? Então, vou fazer esse movimento. Batizo de um lado. Vou pegar mais branco. E olha só. Já começou a criar o degradê que eu quero. Tá? Indo do magenta. Como se fosse um roxo, né? Um roxo escuro, clarinho. Até chegando o tom rosa. Você que vê se você vai querer que a tua pontinha fique branca. Ou com tom rosado. Pronto aqui pra mim. Tá bom. Eu vou deixar aqui do lado o meu pratinho. E vamos começar. Com o pincel reto. Certo? Olha, presta atenção na minha mão e no movimento do pincel. O que eu vou me movimentar é o pincel e os dedos. Certo? Deixe em movimento assim. de onda. Note que minha mão está apoiada na mesa. E eu não fico com ela no ar mexendo. Ok? Esse movimento. Pincel reto. Dá uma dobradinha. Faça a parte de cima do botão. Ergo ele. Vou mais pra cima. Faço a parte de cima do botão. Aqui. Dessa forma. Tá. Se eu não conseguir fazer o movimento inteiro, eu faço a parte de cima do botão. Vem com o meu pincel. Faço a outra parte de cima do botão. E aqui. A outra parte de cima do botão. As cedas estão deitadinhas. Vou levantando. Devagar. Devagar. E saindo do meu papel. Devagar. Tá? Aqui. Vai a segunda demão, né? Como eu já falei no primeiro vídeo. E nos adesivos também. Se vocês querem um adesivo de qualidade, tem que fazer a segunda demão. E vamos lá pro segundo. Ó. Pincel reto. Deito a esquerda. Parte de cima do botão. Saio devagar. Eu vou um pouquinho mais pra cima. Aqui. Pincel reto. Deito. Parte de cima do botão. Saio devagar. Estou recarregando a minha tinta. Aqui. Pincel reto. Deita. Olha. Que o branco vai lá pra fora. E uma agita. Fica. Mais centralizada. Aqui eu já vou preencher. O espaço. Fazio. Treinamento. Tá? Deita. Sobe. Preencho. Na unha. Ou no adesivo. Não vai ficar esse espaço. Porque o pincel é pequeno. E não fica, tá gente? É só no grande mesmo. Vai ficar esse espaço no meio. Vamos lá. Parte de cima. E se vocês querem saber onde vocês vão terminar. começar e terminar, vocês podem estar demarcando. Como se fosse um V. Tem que ter noção. O que é que vai uma. Parte de cima do botão. E parte de cima do botão. Desta forma aqui. Vocês treinem esse movimento. Parte de cima do botão. O que mexe é o dedo. Olha. E girando o pincel. Tá? Minha mão apoiada. Sempre apoiada. E vamos pra. Outro movimento. Tá? Pincel reto. Dou uma abaixadinha. Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. E parte de cima do botão. E dou uma puxadinha. A vírgula. Aqui a gente vai aprender dois tipos de vírgula. Essa aqui é a mais dificilzinha, tá? Pincel reto. Arrasta um pouquinho pra baixo, ó. Formando aquele biquinho. E parte de cima do botão. Gordinha. E desce. Aqui. E pra fazer do outro lado. Ah, muita gente com dificuldade. A gente vai virar a folha. Até você conseguir fazer. Quando ele é reto, vira. Ah, não tem problema nenhum em virar. Importante que vocês aprendam o movimento. Então, vou fazer desse outro lado aqui. E é a mesma forma. Tá? Minha folha virada pra você. Faz o risquinho. Um. Dois. Três. Olha. O meu magenta já saiu da folha. O que eu fico é apenas com a parte branca do pincel ali. Pra fazer o risco. Se eu fizer com os dois, vai ficar grosso. E não vai fechar a vírgula certa. E aqui. Um risco. Tá? É um risco mesmo, olha. E. Com a parte branca, eu faço esse risco mais fino. Ok? O meu magenta já não está ali. A parte escura já não está mais ali. Esses são os movimentos pra ser treinado. Pra construção das nossas rosas. Vamos lá de novo? Olha. Risco. Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. Aqui ele ficou gordinho. Tá? Não tem problema. E isso depende muito da rosa que você está fazendo. Ou apenas um risquinho e parte de cima do botão. Risquinho. Parte de cima do botão. Ok. E pra folha? E pra folha? Vamos lá. Essa é uma folha já avançada. Diferente daquele primeiro que eu mostrei. Mas com o treino a gente consegue. O primeiro movimento que eu mostrei no vídeo. No primeiro vídeo foi esse, né? Do botão simples e da folha simples. Ok? Vocês vão fazer a continuidade agora dele. A folha, tá? Pra cima. Lá em cima, pincel reto. Desce com o pincel reto. E deita. Deixando gordinho. Pincel reto. Vai deixando reto. E sai devagar. Essa é a nossa folha avançada. Tá? O que eu posso fazer com essa folha? Com esse movimento de folha, eu posso estar fazendo um copo de leite. Posso estar fazendo uma outra flor embutida. Posso fazer borboleta. Posso criar inúmeras coisas. Com esse movimento. Ok? Esse é um movimento um pouquinho mais complicado. Pra quem tá iniciando. Vamos fazer de novo. Olha. Pincel reto. Onde eu vou começar e onde eu vou terminar. Pincel reto. Pincel reto. Dobro. Parte de cima do botão. E subo ele com o meu pincel reto. Ok? Aqui eu venho reto. Deito o meu pincel. E preencho a minha folha. Hoje a gente vai fazer a folha com esse aqui. Próximo vídeo eu vou estar fazendo uma outra flor embutida. Com este movimento. Olha. Aqui eu já vou mostrar a segunda de mão pra vocês verem. Com a diferença da cor. Parte de cima do botão. Olha a minha mão. Parte de cima do botão. E parte de cima do botão. Levanto o meu pincel devagar e saio. Olha a diferença na cor já, gente. Olha. Já dá pra ver. Aqui eu vou. Na vírgula. Tem que tá bem seco, tá? Senão. Ao invés de você estar repondo a tinta. Vocês estão tirando. E quando. Por exemplo. Vocês fizeram a flor. E fizeram errado. Um traço ficou torto. Não mexe com a tinta molhada. Senão vocês vão estragar o desenho. Muita gente não tá conseguindo fazer. Porque eles mexem. Com a primeira. Camada molhada. A segunda camada molhada. Tá? Então ele tem que tá seco. Pra você poder fazer o reparo. Ou fazer. O botão. Ou alguma coisa. Olha a diferença. Da cor. Tá? O meu pratinho tá bem molhado. Então ele tá. Tá? Deixa eu me líquido. Minha tinta. Cheia da água ali também. Olha. Mas já dá de ver a diferença, né? Da cor. Certo? É esses os movimentos. Então vamos. Partir pro nosso. Pra nossa rosinha. Pra construção da nossa rosinha. Agora eu vou fazer em tamanho pequeno. Eu não mostrei já os movimentos usados. Tá? Eu vou mostrar o do botão aqui também. Porque. Eu mostrei no outro vídeo, né? Mas aqui eu vou mostrar também. Olha. Pode demarcar onde vai começar. Iniciar. Fazer a letra. Ou ao contrário. Parte de cima do botão. Quem não assistiu o primeiro vídeo. Assista. Que é bem legal. Fica lindo. Aqueles botãozinhos. Certo? Parte de cima. Agora. A letra O. Parte de baixo do botão. Esse é o movimento do botão. Aqui tá todos os movimentos da rosinha que a gente vai fazer. Tá? Parte de cima do botão. E parte de baixo do botão. Certo, gente? Vamos lá? Aqui olha a rosinha pronta. Com o primeiro movimento a gente faz borboletas. Uma borboleta com o movimento de folha. Aqui eu fiz uma rendinha com o movimento da parte de cima do botão. E aqui é uma outra rendinha com esse movimento que a gente aprendeu agora pra fazer a rosa. Certo, gente? Vamos lá, então. Aqui eu vou usar um pincel. Esse aqui, tá? Ele não tem numeração. Mas eu acho que é um pincel número 2. Eu não adaptei ele, tá? Ele veio assim. Prontinho pra uso. Mas tem aqueles outros da Keramik. Do cabinho verde lá. Que eu esqueci o nome. Mas vocês podem estar usando de vocês, tá? Ou se for muito grande, vocês podem tirar com alicate aqui do ladinho. E adaptar. Deixando ele mais... Mais fininho. Pra matizar. É a mesma coisa, tá? Branco e magenta. Olha a diferença de um pincel pro outro, né? E a quantidade de tinta que tu vai pegar também. Vamos matizar. Aqui, gente, tô usando duas cores, tá? Mas vocês podem estar usando mais cores. Pra estar escurecendo ou clareando. Essa mistura que a gente fez. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu carregar meu pincel. Depois eu peguei o dedo ali. Uma coisinha de tinta. Com a manchinha mais de tinta. Então, vamos lá pro nosso primeiro movimento. Tá? Aqui. Carregar meu pincel. Olha a minha mão. Segurando o pincel. Ela está apoiada. Ela está apoiada. E vem parte de cima do botão, parte de cima do botão e parte de cima do botão. Ok? Mais uma vez. Parte de cima do botão, parte de cima do botão. E vou girando o meu pincel. Olha, ali é o último. Eu giro o meu pincel. Fechando, parte de cima do botão. Vou carregar o meu pincel. E vou fazer mais uma vez aqui. Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. E parte de cima do botão. Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas, no intuito. É explicar o passo a passo, tá? Bem certinho, pra vocês não se perderem. Pra vocês realmente conseguirem a fazer. Eu sei que no início é bem complicadinho esses movimentos. Principalmente pra mim. Quando eu iniciei, foi muito difícil. E eu não achei nenhum tipo de vídeo explicando o passo a passo. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse passo a passo. Certo? Este primeiro ali, ele já está seco, né? Porque eu fiz antes de começar o vídeo. Então, dentro dele, eu vou fazer, de novo, essa pétala, tá? Vamos lá. Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. E parte de cima do botão. Ficou dentro ali. Vê se vocês vão conseguir ver. Porque ficou... Pegou branco ali. E se mandei branco. Aqui, a gente já vai pra segunda de mão. Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. E fecha a última camada. Vamos passar a segunda neste aqui. E olha, o movimento. O que movimenta é a minha mão. É os meus dedos. É o giro do pincel. Você pode estar fazendo esse exercício aqui. Sem tinta, tá? Ou com a tinta mesmo no papel. Pra ir treinando. Vou matizar. Aqui eu venho pra fazer a segunda de mão. Já venho na segunda de mão aqui. Parte de cima. Parte de cima. E parte de cima do botão. Olha. Seria essa segunda de mão. Não sei se tá pra ver. Seria assim. Fiz essa. Agora vou fazer essa. Certo? Nunca esquecendo. Da segunda de mão. É muito importante. A segunda de mão de tinta. Olha. Parte de cima. E o que gira é o meu pincel. Não é a minha mão que tá no ar, tá? A gente tá fixa. E vou fazer os movimentos. Tem que dar uma secadinha. Pra depois vocês iniciarem a segunda parte. Enquanto isso eu vou fazendo parte de cima. Parte de cima. Treino. Olha, gente. Olha o que mexe. É apenas o meu pincel. Minha mão está fixa. E o que mexe é o pincel. Vou esperar. Dar aquela secadinha. E já volto. Então. Vamos fazer aqui, ó. Este aqui é o primeiro passo. Este aqui é o primeiro passo. O segundo passo. Que é esse aqui. Aqui, ó. Este é o primeiro passo. O segundo passo. É fazer o primeiro passo. Menor. Dentro. Tá? Vamos lá. Vou pegar a tinta. Vou carregar meu pincel. E vou matizar. E venho. Parte de cima. Parte de cima. E parte de cima do botão. Não sei se vocês conseguem visualizar. Que eu estou meio ruim aqui. Ficou meio apertadinha. Minha câmera com papel. Mas eu acho que está dando para vocês verem. Vou esperar secar. Para dar a segunda de mão. Enquanto seco. Eu vou dando algumas dicas para vocês. Eu estou fazendo isso na cartelinha do meu adesivo. Então, o que eu faço? Eu faço o primeiro passo. Nas dez unhas. É uma cartelinha com dez. Então. Faço o primeiro passo. Nas dez unhas. Aí, quando eu chegar na décima. Eu volto passando a segunda de mão. Porque assim já vai estar seco. E me poupa tempo. Certo? Depois que eu passo a segunda mão. Eu já venho. Fazendo a minha segunda parte da rosinha. Faço em todos. Como se fosse aqui, né? Faço em todos. Chegou no final. Volto. Passo a segunda de mão. É um adesivinho que dá mais trabalho. É uma técnica que dá mais trabalho. Porém. É uma técnica muito bonita, né? Que vale a pena. Então, venho com uma segunda de mão. Na minha segunda pétala. Vocês conseguem ver, gente? Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. Já destacou ali. Meu pincel voou longe agora. Vamos lá. Então, quanto seca, eu vou passando a segunda de mão na minha cartelinha. Venho. Vou fazer um pouquinho mais devagar pra vocês verem. Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. Certo? Vou fazer a segunda de mão nas outras. Enquanto seca aquela que a gente tá em produção. Aqui foi o nosso segundo passo. Segundo passo. Tá? Agora vamos pro nosso terceiro passo. E a gente já fez a parte de cima. Veio com a segunda pétala. Agora a gente vai fazer a parte de cima do botão. Só a parte de cima do botão. Vou pegar minha tinta. Carregar meu pincel. Vou matizar. E venho. Com a parte de cima do botão. Não sei se vai dar de vocês verem. Mas na segunda de mão. Eu vou esperar secar e vou mostrar pra vocês. Então vamos pro segunda de mão. Aqui tá chovendo. Então vocês vão escutar alguns ruídos, tá? Mas é da chuva. Vou com a segunda de mão. Da minha parte de cima do botão. Acho que já deu de vocês visualizaram. Parte de cima do botão. Só uma, tá? Parte de cima do botão. Subo, desço. Subo, desço. Parte de cima do botão. Olha o movimento. O que eu faço? É o meu dedão ali. Girando, olha. Tá? Com o pincel grande a gente faz esse movimento. E com o pequeno é mais sutil. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar o degradê. Olha. A primeira parte, a segunda e a parte do meio do botão. Vou esperar secar e venho com o nosso quarto passo. O nosso quarto passo. A gente já fez esse. Fizemos este, a segunda pétala. E já iniciamos a parte de cima do botão. Agora, a gente vem com a nossa vírgula. Ok? Fechei, ainda não fechei o meu botão, tá? Ele tá ali secando. Então, eu venho aqui do ladinho, ó. Notem que eu virei já na minha folha. Pra facilitar o meu trabalho. Porque meu punho vai ficar fixo na mesa. O que mexe o meu dedo e folha, tá? Isso a gente pode mexer. Aqui no cantinho, olha. Tá vendo? No cantinho. Pincel reto. Dá aquela puxadinha. E venho. Parte de cima do botão, parte de cima do botão. E parte de cima do botão. Trazendo a parte branca que vai ficar riscando. A parte de cima eu já levantei, ó. Como se fosse uma alavanca. Isso aqui, ó. A gente encosta e vou levantando. Tá? Claro. Sutilmente. Tá? Essa é a nossa vírgula. Vamos esperar secar. E dar a segunda de mão. Voltamos com a nossa segunda de mão. Matizo o meu pincel. E aqui, ó. Passo por cima. Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. Parte de cima do botão. Olha, eu vou erguendo a minha parte branca. Minha parte escura. E deixando a branca. Dessa forma, assim, ó. Como se fosse um risco só com o branco, tá? É o finalzinho. Encosta o pincel e faz o risco. Tá? Eu quero que na parte finalzinha ali, pareça só o branco. Entrando pra rosa. Ok? Esse foi o nosso quarto passo. O nosso quinto passo. A gente vai... Fechar o botão. Tá? Vamos fechar ali o botão. Olha, a gente já fez as vírgulas do lado. A gente vai fechar o botão. Vou pegar com a parte clarinha do botão ali em cima. E vou fechar ele. Vamos matizar o pincel. Aqui. Aqui eu quero que vocês vejam. Verguer um pouquinho, tá? Pra ver se vocês conseguem visualizar. Eu vou estar encostando branco com branco ali. Olha. E venho parte de baixo do botão e encosto na parte branca da segunda pétala. Deixa eu desenhar aqui. Que eu acho que não deu de ver ali, tá? Olha. Eu tô aqui com a minha pétala. Estou com o meu botão aqui. Então, eu pego o meu pincel na parte branca da botão ali. E venho e fecho na segunda pétala. Dando a impressão do caracol. Tá? Eu não fecho botão com botão. Ok? Eu fecho botão com a segunda pétala. Entendeu? Vamos lá de novo. Então, eu vou aqui na segunda. Só pra vocês conseguirem. Ó, o botão. E vamos lá pra segunda pétala. De novo. Botão. E lá com a segunda pétala. Na segunda de mão, vai dar de ver um pouco melhor, tá? Botão. E lá na segunda pétala. E mais tarde, quando estiver seco, vocês podem estar contornando. Tirar o excesso aqui. Eu vou contornar agora, mas eu vou fazer a segunda de mão, tá? Eu vou contornando. E juntando. Tá? Dando o efeito melhor. Então, vamos esperar secar e dar a segunda de mão. Gente, e pra quem tem dificuldade de... De tá fazendo essas vírgulas. Dá de fazer com chanfrado, tá? Deixa eu pegar aqui. Um pincelzinho chanfrado. Acredito eu que seja um pouco mais... Mais fácil, tá? Eu vou usar ele aqui. Pra mostrar pra vocês. Matizo igual. E aqui, ó. Essa partezinha, tá? No chanfrado, gente. Se vocês têm dificuldade. Olha. Então, vocês podem estar usando o chanfrado pra fazer também, tá? Deixa eu pegar aqui e fazer a vírgula com ele, pra vocês verem. Ele é bem menor do que o cariminho que eu tava usando. Então, vem aqui na vírgula, desço, desço. Olha. Olha o movimento, tá? O que movimenta são os dedos e o pincel. Este é o nosso terceiro passo. Fechando o botãozinho ali. Vou voltar com o meu pincel grande. Depois eu vou pegar o menor pra tá fazendo sobreposição de dentro da minha rosa. Matizo as cores. Aqui é o nosso sexto passo. O nosso sexto passo é a vírgula lateral esquerda. Vamos lá. Deixa eu matizar aqui, vou pisar novamente. Enquanto eu falo, eu já dou uma secadinha. Aqui, vamos lá. Vou virar a minha folha. Ela tá virada pra mim, de ponta cabeça. De lado, né? Tá de ladinho pra mim. Olha o meu pincel. A parte escura é a parte escura e a parte clara pra cima. Desta forma assim. Faço o risquinho. Olha, gente. Presta atenção no movimento dos meus dedos. Pra cima. Pra cima. Pra cima. E olha. Só riscando com o branco. Fechando a minha rosa. Deu pra perceber? Vamos fazer ali do ladinho novamente. Vou pegar, carregar meu pincel. E vou aqui. Risquinho. Parte de cima. Parte de cima. Parte de cima. Olha. Só o branco riscando. Fechando a minha rosa. Aqui eu já tenho a minha rosa pronta, né? Praticamente pronta. Se eu quisesse parar aqui, poderia parar. Sem problema nenhum. Continuar nas minhas folhas. Aqui eu vou passar a segunda de mão. Esperar secar. E mostro pra vocês. Agora a gente vai finalizando a nossa rosa, né? Que seria o sétimo passo. Aqui vai ser o nosso sétimo passo. Repetir. Repetir a nossa vírgula dentro dessas que a gente já fez. Aqui eu vou usar o pincel chanfrado, tá? Aquele que a gente usou anteriormente. Ele é um pincelzinho menor do que a gente fez a rosa. Olha. Menor. Então, vou matizar ele. E venho fazendo a vírgula aqui. Dentro da outra. Puxando pro centro. E no outro lado a mesma coisa. Já viro a minha folha dentro da outra. Puxando pro centro. Opa, peguei até no desenho errado, né? Então, vamos lá no que a gente tava finalizando. Desta forma. Vou passar a segunda de mão. Enquanto seca ali, vou fazer a outra vírgula aqui. Aproximar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver assim. Acho que deu de ver, né? Então, vamos pra segunda de mão das vírgulas. Essas aqui são as vírgulas internas em cima da outra. Aqui. Ó, no tamanho maior, vai dar de vocês verem. Fazer a segunda de mão dessa aqui. E por fim, as vírgulas normais. Uma só. Olha o risquinho. Gira o pincel. Gira o pincel. Gira o pincel. Risquinho. Deita. Gira. Ó. Risquinho. Deita o pincel. E gira. Olha. Meu punho como fica. Gira. Fica paradinho. O que mexe são os dedos. Aqui, ó. Gira. Do outro lado também. E giro. Não esquecendo da segunda de mão. Vou deixar na descrição o vídeo, o meu face, o face da minha página de carimbos e de películas, tá? Quem quiser adicionar, fique à vontade. E está finalizada a nossa rosinha, tá? Quem quiser pode estar colocando mais vírgulas ali pra estar fechando, tá? Aí, a critério de vocês. Aqui, eu vou colocar mais um aqui. E mais um aqui. E com esses movimentos, vocês podem estar criando inúmeros modelos. Se por acaso o meu contorno não ficou legal, não mostrou, eu venho com a tinta branca, molho o meu pincel e diluo a tinta aqui, tá? Bem diluído. Isso vai fazer no pratinho, tá? E venho fazendo leves contorno aonde eu fiz onde está a parte branca, tá? Assim, a rosa de vocês vai aparecer melhor. Mas isso é bem sutil mesmo, tá, gente? Aqui, eu vou fazer um pouquinho mais forte pra estar vocês vendo aí no vídeo. Eu acho que tá meio ruimzinho, né? Olha. Certo? Agora, a gente vai fazer a folha. Eu vou limpar meu pincel. As laterais, olha. Vou pegar o meu verde. Esse aqui é um verde pistache. Com o branco e vou estar matizando ele. Misturou um pouquinho com magenta. Vai dar uma coloração rosada ali. Posso estar mesclando as cores pra dar uma escurecida. Mas isso vai de cada um, tá? Tá? Vamos lá. Obrigado.